Meu pai eu agradeço a nossa vida roceira Quando nós almoçava na assombrada laranjeira A tarde mamãe levava um cafezinho na chaleira Banana e batata frita ela chegava bem faceira O sol se escondia por detrás da verde mata Meu pai então dizia é hora de voltar pra casa Pendurava a inchada no galho da laranjeira Meu Deus como é bonita a vida roceira Meu pai tava cansado mas vinha cantando As flores de café e os passarinhos voando Ele não esperava que passava os anos E seus cabelos pretos iam branqueando Aqui dentro do peito a saudade não sai Eu agradeço a Deus e a meu velho pai Minha homenagem a vida roceira E a minha mamãezinha santa companheira Quando você vê um homem com a inchada na mão Respeite esse homem tenha compreensão Ele é um herói e ele é um leão Que combate a fome da nossa nação Ele é um herói e ele é um leão Que combate a fome da nossa nação Meu pai eu agradeço a nossa vida roceira Quando nós almoçava na assombrada laranjeira A tarde mamãe levava um cafezinho na chaleira Banana e batata frita ela chegava bem faceira O sol se escondia por detrás da verde mata Meu pai então dizia hora de voltar pra casa Pendurava a inchada no galho da laranjeira Meu Deus como é bonita a vida roceira Meu pai tava cansado mas vinha cantando As flores de café e os passarinhos voando Ele não esperava que passava os anos E seus cabelos pretos iam branqueando Aqui dentro do peito a saudade não sai Eu agradeço a Deus e a meu velho pai Minha homenagem a vida roceira É a minha mamãezinha santa companheira Quando você vê um homem com uma enxada na mão Respeite esse homem tenha compreensão Ele é um herói e ele é um leão Que combate a fome da nossa nação Ele é um herói e ele é um leão Que combate a fome da nossa nação Que combate a fome da nossa nação Quando eu partir não quero grito e nem choro Porque eu não quero que a tristeza vá comigo Peguem minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrigo Peguem minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrigo Naturalmente ao chegar no cemitério Sei que o porteiro não deixa ainda tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando A minha gaita vou deixar como lembrança Se algum dos filhos tiver a vocação Eu só não quero vê-la na mão de criança Andar rolando pelo banco pelo chão Eu só não quero vê-la na mão de criança Andar rolando pelo banco pelo chão Pra minha esposa quero deixar um pedido Enquanto ela de mim se recordar Se porventura arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Não é ciúme, não é nada, não é intriga Pouco me importa depois que eu tenha morrido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e com a mulher do falecido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e com a mulher do falecido Fiquei com a gaita e com a mulher do falecido Amigo Adelar Bertucci, hoje eu vim te contar De um outro baile na serra que eu empreitei pra tocar Tinha morena bonita e o meu irmão tava lá Mas o gaiteiro era eu e dessa vez não fui dançar Tinha gaiteiro e chinete, laçador de todo laço Prenda bonita sobrava e eu firme no compasso Meu irmão viu uma morena e também quis apertar É isso o velho pai da moça resolveu de não deixar Bem chegou a meia noite já cedeu o remoliço E eu tocava em pesado, não me meti no enguiço Quebraram mais de dez bancos, brigaram mais de uma hora Meu irmão tava lhe pau e eu me bandei campo afora Meu fandango terminou por causa do meu irmão Meu fandango terminou por causa do meu irmão Eu peguei minha cordona e eu peguei pra minha terra Mas nunca mais vou esquecer desse outro baile na serra Música Abre essa sanfona, aragano gaiteiro Abre essa sanfona, aragano gaiteiro Música Quando eu saio a cavalo montado no meu baio Cortando as coxilhas eu não acho atrapalho Com a gaita na garupa, pois eu a sempre tenho Vou dizendo quando saio, só não sei é quando eu venho Atravesso as canhadas, só na marcha troteada Em uma boa sombra, pois eu faço a cesteada Eu abro a minha gaita e dou uma cantada De coxilhas em coxilhas, só cê ouve a toada Música E quando é de tardinha que o sol já vai entrando Na casa de um fazendeiro eu vou me aproximando Com licença moçada, de longe eu vou gritando É o cancioneiro das coxilhas que aqui já vai chegando É quando o galo canta no romper da madrugada Lidando na mangueira, junto com a pionada Tomando um bom amargo no baio Eu jogo em cilha, é alegre cê despede O cancioneiro das coxilhas Música 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 Tem madrugada no romper do dia Em que o sol nasce iluminando os pampas A vaca verra chamando o terneiro E na restinga a passarada canta E na coxilha perde espia forte E na canhada o gado vai pastando Eu que admiro a lei da natureza Faço os meus versos mesmo trabalhando Música E eu vim cozendo igual ao pensamento Que eu comprei em lagoa vermelha O meu cachorro companheiro e tanto Que cuida o gato também das ovelhas No meu pescoço um lenço colorado Que eu ganhei de um compadre meu No coração um patriotismo bárbaro Maior presente que Deus me deu E o torro berra dono do rodeio E o galo canta dono do terreiro E a porcada solta no pinhão E na guaiaca o maço de dinheiro Na minha fazenda tem o de tudo Roças de milho, feijão e de trigo E de noitinha pego na minha gaita E canto os versos para os meus amigos Minha chinoca que é linda demais Me ajuda muito e muito me distrai E agorizada por ali brincando E o companheiro que é meu velho pai Levanta cedo e trabalha muito Um gaúcho guapo que mora pra fora Colhendo roças e canteireando Com fé em Deus e Nossa Senhora E nos domingos eu vou nos rodeios Violão e gaita embaixo do braço Barraca armada é muita festança Pingo e cilhado pra ganhar no laço Companheira tá por ali falhando Tomando um trago e um bom chimarrão No outro dia volto pro meu ranjo Assim eu honro a nossa tradição E no outro dia volto pro meu ranjo E no outro dia volto pro meu ranjo E no outro dia volto pro meu ranjo A CIDADE NO BRASIL